O resumo da semana no programa Dias Andados com Ana Genário. Teimosia é um dos muitos defeitos que caracteriza o partido que nos governa há 50 anos. Ou talvez seja o que Geraldo Imbaló chama de esperança teimosa. Depois de terem prometido e falhado em 2014, em 2016, em 2021 e em 2023, o governo agora jura que do próximo ano não passa. Apesar de muito boa gente entendida na matéria avisar que Luanda não tem condições, João Lourenço rubricou o decreto e sentenciou que as obras para a construção do metro de superfície arrancam já no próximo ano. Vamos já aguardar se a quinta é de vez. Mas a teimosia dos camaradas não se ficou por aí. Teimosa e arrogantemente, os deputados do MPLA enfiaram na agenda de trabalho a discussão da proposta de lei da divisão político-administrativa de Luanda. Detalhe, o tema sequer passou pela discussão nas generalidades, tendo chegado como que por um passe de mágica a discussão nas especialidades, já com tudo definido. Nome, extensão, número de municípios, etc. Resumindo, o documento foi para a Assembleia apenas para as marionetes aprovarem. Também, teimosamente, o governo, na pessoa do ministro do interior, insiste que, no que diz respeito à criminalidade, Luanda está boa e recomenda-se, se não fossem as redes sociais. Mesmo a vermos diariamente os relatos de assalto à mão armada em plena luz do dia, que nesta semana, por exemplo, aconteceu em frente do próprio Tribunal de Viana, as partilhas de fotos de pessoas desaparecidas que, infelizmente, algumas aparecem sem vida, mesmo sabendo que parece ter ressurgido das cinzas um esquadrão da morte, sendo que quase virou moda encontrar-se corpos de vários jovens atirados em lixeiras com casos mais recentes no Zango, Cacoaco, Cazenga e Colibengo. Eugênio Laborinho jura que a segurança pública no país se manteve estável durante os primeiros seis meses de 2024, com liberdades de circulação de pessoas e bens em todo o território nacional. Só que não, pois, para muitos, a situação de segurança pública em Angola evidencia que a garantia da ordem, a defesa de segurança e a tranquilidade pública, o asseguramento e a proteção dos cidadãos e os respectivos bens contra a criminalidade violenta ou organizada deixaram de ser fundamentos de valor sobre a existência da Polícia Nacional de Angola. Ainda esta semana, o governador de Luanda decidiu surpreender os seus subalternos. Para constatar a acomodação dos utentes, a qualidade no atendimento e a assiduidade dos serviços públicos, Manuel Almey saiu do gabinete para visitas não anunciadas a vários departamentos do GPL. Lá, o homem descobriu o que todos nós que acorremos aos serviços públicos já sabemos, que os funcionários públicos, afinal, não iniciam os trabalhos às oito horas. Em um vídeo posto a circular nas redes sociais, inocente, o boss questiona o diretor de um dos gabinetes sobre a existência dos colegas quando já passava das dez horas. Aconselhamos o governador a repetir o mesmo exercício, mas desta vez antes da hora da saída, para vermos só uma coisa. É tanta teimosia nesta governação que talvez só nos reste mexer como Edu, a semelhança do que preferiu fazer Manuel Almey. Obrigado. 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 Obrigada. Ter um culpado, o líder da UNITA voltou a acusar o governo pelos males por que passam os angolanos. Segundo Adalberto Coxa Júnior, há algum tempo que não estando satisfeito com os contratos simplificados, o presidente da República está a exagerar e agora faz entrega direta de dinheiros. Esta semana, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, num relatório, revelou que há em Angola cerca de 11 milhões de pessoas a passar fome todos os dias. Um relatório que vem mostrar ao governo que as políticas traçadas de combate à fome e à pobreza não surtiram efeito. A FAO estima que, entre 2021 e 2023, o número de subnutridos tenha disparado de 6,8 milhões para 8,3 milhões, enquanto a prevalência de segurança alimentar grave subiu de 30 para quase 32%. Ou seja, no país, pelo menos 80% da população tem restrições na alimentação. De relatório, não é tudo. Quem também veio dar-nos um lembrete é o afrobarômetro de que apenas 2,6 em cada 10 angolanos aceita João Lourenço. O inquérito aponta que os angolanos estão cada vez mais insatisfeitos com aquilo a que as autoridades chamam de combate à corrupção e que se em 2019 apenas 34% aprovavam a forma como João Lourenço conduziu o processo este ano, 8 em cada 10 angolanos julgam que João Lourenço está errado. Para este assunto, para este e outros assuntos, temos conosco José Gama. Muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Dias Andados. Bom, esta lista não pode ser desassociada com os resultados eleitorais de 2022 e também com os indicadores que já antes das eleições algumas ONGs, alguns grupos sociais iam apontando a falta de popularidade do presidente João Lourenço. E dizer aqui, fazendo até um paralelismo, Angola, semelhante, ou melhor, nós tivemos eleições aqui na África Austral também, há países que fizeram as eleições como a África do Sul, antes do pleito também foram divulgados relatórios como este do afrobarômetro apontar o declínio do ANC, mas no caso de Angola é praticamente o único país que já antes das eleições apresentavam indicadores também desfavoráveis ao presidente João Lourenço, a indicar que a sua imagem estava baixa, mas quando saem os resultados eleitorais eram resultados que nada tinha a ver, não tinha muito a ver com aquilo que estes indicadores davam. O MP ela baixou, mas mesmo assim previa-se que baixasse para ir para casa dos 40%, por isso este relatório do afrobarômetro, ele vai nos dar aquilo que deveriam ser as eleições de 2022, mas ele acaba por expor que houve alguma interferência humana nas eleições de 2022 para termos um outro resultado. E depois este relatório não deixa de ser também o somatório de outros que surgiram depois das eleições, basta ver que olhando não só para relatórios, para a própria ação do presidente, que estão relatórios sobre os direitos humanos, aqueles saídos ou divulgados pelo Departamento de Estado, aquilo da Human Rights Watch, da Amnistia Internacional, na forma como ele trata os seus opositores a nível da sociedade civil e políticos, ou as suas políticas econômicas que não têm refletido na vida do cidadão, isto tudo são indicadores que fazem com que o presidente não tenha assim uma boa popularidade, embora que há alguns anos, creio que em 2018 ou 2019, o jornal de Angola apresentou uma sondagem de fonte ou de origem desconhecida a dizer que o presidente estava com uma popularidade a 98%. Em 2017, de facto, tinha, porque nós estávamos a sair de um presidente que ficou mais de, cerca de 40 anos no poder. O João Lourenço, à dada altura, estava a representar uma certa esperança que poderia ser diferente a José Eduardo dos Santos, mas mal tomou o poder, dois anos depois, mudou completamente, prendendo os seus colegas, os seus colegas, hostilizando a figura de José Eduardo dos Santos, o APGR, prender filhos deste, a forma como José Eduardo também morre, a forma como vai ser enterrado também, por via dos seus auxiliares da presidência, a lutar levou com que a imagem e a aceitação de João Lourenço baixasse. Depois das eleições, vimos que até no sítio onde ele vai votar, perde, nos quartéis dos militares, perde, votam contra ele, nos grandes condomínios onde vivem as elites do em Pela, o presidente perde. Portanto, este relatório é uma continuidade de tudo que nós temos vindo a verificar desde 2018, 2019, 2022 e parece-me que tudo mantém-se, não há sinais de que o presidente esteja a tentar fazer algo para melhorar a percepção que há à volta da sua imagem. Isto é grave porque o presidente é a autoridade máxima e quando uma autoridade máxima não é respeitada, perde a aceitação, o seu poder também pode ficar, de certa forma, afetado. Então, se não é respeitado... Agora, vamos ao que João Lourenço está a fazer para limpar ou não a sua imagem. Entretanto, é que os angolanos acreditam que a manutenção da estabilidade dos preços e das questões que... é das questões, não é, que mais mancham o governo de João Lourenço. Está de acordo? Sim, vejamos uma coisa. Angola é o país, é o único país em que os indicadores econômicos, as taxas de desemprego, a inflação estão sempre a subir, mas aquilo, quando chegam nas eleições, o regime nunca é oficialmente penalizado por este aumento do custo de vida dos cidadãos. Por quê? Porque isto expõe também que o regime, diferente dos outros países, recorre a métodos subversivos para a sua manutenção do poder de forma eleitoral. Usa as eleições de fraude à vontade dos angolanos para se manter no poder. Portanto, em qualquer país do mundo, a fome, o custo de vida da população, problemas de água, era motivo para se penalizar o sistema, a governação. Vimos na África do Sul, também enfrentaram este mesmo problema de taxas de desemprego alta, custo de vida alto, e o governo foi penalizado. E antes das eleições já se previa que haveria uma penalização. Depois das eleições, verificou-se até que foi pior que as previsões. Só as nossas previsões é que depois, na altura das eleições, dão resultados quase que incertos. Isso, novamente, porque estes resultados que estão a ser divulgados, o aumento das taxas de desemprego, o aumento do custo de vida do angolano, isto está a expor à origem exata dos resultados eleitorais de 2022. Era previsível que a aceitação do regime nas urnas baixasse mesmo, mas não baixou. E os resultados estão aqui novamente... E aqui a problemática da redução das desigualdades entre ricos e pobres e também o desemprego desescredibilizam o Presidente da República aos olhos dos inquiridos, feito aqui pelo Afrobarômetro. Era possível, em sete anos, João Lourenço, diminuir esse fosso? Poderia-se reduzir, de certa forma, porque, para isso, nós teríamos que acompanhar as estatísticas e ver os resultados que as suas políticas estão a produzir. A país, a governo, vimos nos Estados Unidos, o Presidente Trump, a primeira vez, ficou um mandato apenas e conseguiu fazer muita coisa. Aumentou as taxas de emprego no país. Há líderes que, em cinco anos, sim, senhora, conseguem. Portanto, João Lourenço não é diferente. Por isso é que, quando se fez a Constituição, a previsão era que alguém pudesse ficar de cinco a dez anos. Se eles fizeram uma Constituição assim, prevendo cinco anos de governação, é porque estão conscientes que, em cinco anos, pode-se fazer qualquer coisa. Vejamos uma coisa. O Presidente quando subiu ao poder, em menos de um mês ou em menos de seis meses, ele mudou a posição sobre os direitos humanos, sobre as aberturas da comunicação social, fez essa mudança. Portanto, isso quer dizer que, em cinco anos, ele poderia ter feito mais. Se o que não fez mais, optou, em verdade, para um sistema distanciado dos valores democráticos. E o combate ativo, ou seja, a corrupção ativa no país contribui para esse mal? Sim, porque a corrupção é um entrave ao desenvolvimento. Nós continuamos a ter a corrupção, por isso é que o governo está sempre a dizer que está a aprovar planos, está sempre a dizer que está a combater a corrupção. Quando ele está a dizer isso, quer dizer que ele admite que a corrupção não terminou. Nós pensamos que, logo no início que o Presidente entrou, em dois meses, três meses, quatro meses, a corrupção seria estancada. Se ela está no extremo, pelo menos ficaria aí aos 20%. Mas ela continua porque a fonte da corrupção está a ser os contratos em que são feitas as adjudicações diretas e também a transferência que ela faz do governo para o poder judicial. Portanto, há um apadreamento do poder político face à corrupção que está a alastrar no poder judicial. Este apadreamento faz com que este combate à corrupção corra mão de facto? Este apadreamento não só, também isso contribui também para a rejeição da figura do Presidente da República, porque as pessoas querem um país em que a justiça é célere e é justa. E vimos hoje um vídeo aí a circular da primeira da Ana Dias Lourenço a fazer uma crítica à justiça. Então, quando a justiça é corrupta, não tem credibilidade nenhuma, isto afeta a reputação do Estado e, quando afeta a reputação do Estado, o número um do Estado paga com isso, porque a reputação do Presidente da República tem uma relação de dependência também com a reputação do Estado. Então, as pessoas querem uma mudança, querem uma justiça boa, para isso vão querer sempre a cabeça do Presidente, que o Presidente não amanhã volta mais para o poder, que não ponha amigos ou colegas a serem testas de ferro na Presidência da República como candidatos, vão sempre, vai evoluir sempre uma contestação à volta da imagem dele. A corrupção era supostamente previsível de que ela atenuasse, pelo menos em níveis baixos, mas não está acontecendo. Ainda nos relatórios, disse que, ok, houve uma melhoria. Melhoria por quê? Porque Angola passou a implementar algumas normas, criou mais organismos e a PGR tornou-se mais ativa, mas, mesmo assim, a corrupção ainda é um facto que o governo está a enfrentar, e os cidadãos, aliás, e que não conseguem combater, porque ela está a ser também desenvolvida pelo próprio poder político. Outro dado curioso é que, do número de inquiridos, o género feminino é o mais insatisfeito. Por que será, José Gama? O género feminino é a maioria. É a maioria nas cidadãs. Nas cidadãs. Vulneráveis. Muitas têm dependência dos esposos. São as que mais sofrem. Portanto, são abertas e estas sofrem na carne. A mulher é a dona do lar. Ela é que tem as suas crianças nas escolas. É que tem as crianças, os filhos adolescentes a irem para a universidade. Ela gera uma família, acompanha também os pais e a mãe que estão velhos, que não têm recurso ou um subsídio do Estado. Portanto, quando vão inquirir essa mulher, logicamente que ela vai contestar, vai se opor, e não vai querer, vai se opor à governação atual, neste caso do presidente Lourenço. Daí que ela é a que mais sofre. Portanto, sendo a que mais sofre, temos aqui os resultados de serem elas também a rejeitarem essa governação, a reprovarem, sobretudo. Já são 17h52 minutos. Estamos aqui a ter a análise da semana com o jornalista José Gama. Entende-se que o resultado deste inquérito nos ajuda a ter uma percepção do que poderá acontecer nas eleições de 2027? Sei que já falou um bocadinho aqui inicialmente sobre isso. Correto. Isso vai ajudar a perceber, sobretudo o MPLA, que vai fazer o seu congresso este ano e depois em 2026. Isso vai ajudar a ter uma percepção de que qualquer candidato conotado ao presidente João Lourenço vai correr risco de ser rejeitado, repelido pelas massas. Isto vai... Não há sinais de que o presidente esteja a melhorar a sua imagem e isto não está só a nível nacional, mesmo até a nível internacional. Vimos a dias o presidente que realizou uma reunião para resolver a questão dos grandes lagos, anunciou o sacer-fogo na região entre o Ruanda e a RDC para o dia 4 de agosto. Logo a seguir apareceu o M23 a fazer pronunciamentos a dizer que não se revia naqueles acordos que o presidente estava a fazer. quer dizer que o presidente estava a viver um período de contestação interna e também externa. Portanto, e depois estes fatores externos podem ser convertidos para a política doméstica. Portanto, quando for nas próximas eleições com ou sem João Lourenço, estes resultados, este sentimento anti-Lourenço, logicamente, que vai alterar. Ninguém vai querer ir para algumas eleições com alguém que não deu sinais de que o país iria mudar conforme era desejado. O presidente João Lourenço está a viver uma insatisfação interna e externa. Entende-se que neste período o presidente da República tem se preocupado com esta condição? O presidente Lourenço parece que não é muito preocupado pela sua imagem, mas há sinais de que tem-lhe aconselhado a ver este quadro. ele tem ido muito ao interior do país, estar a conviver. Quando a imagem não está boa, procura sair. Vemos lá sair com a primeira dama para ir para um evento de caráter social. Aquilo, de outra forma, porque a senhora, sua esposa, tem uma certa credibilidade, vista como uma mãe, uma economista, uma ex-ministra, tem um certo prestígio. E a presença da primeira dama, Ana Dias Lourenço, ajuda também a acrescentar algum valor. O prestígio dela pode também contagiar um pouco o presidente. E quando eles estão juntos, as pessoas, vamos ver nas redes sociais, estão em luz da senhora e as pessoas evitam atacar ou fazer críticas e reparos ao presidente. Estas saídas também... Estas saídas, José Gama, contribuem para limpar ou não a imagem do presidente da República? Não, nesse momento já está tarde. O presidente só tem três anos. Não está a ver atos aqui que possam ajudar a limpar a imagem. Limpar a imagem seria o quê? O presidente ficou desacreditado e ninguém... E um político, quando fica nesta situação em que as pessoas não têm crença pelas suas palavras, isto é quase que morte política e a recuperação levaria tempo. As pessoas acabaram por conhecer de perto ou por menor a personalidade do presidente. Às vezes diz uma coisa, depois na prática diz outra, diz que vai respeitar a democracia, os valores dos direitos humanos, depois na prática faz outra coisa. Então as pessoas têm inúmeros pontos para não acreditar nas palavras ou naquilo que o presidente vai defendendo ou vai dizendo. Então isto, de facto, contribui para esse declínio e não estamos a ver aqui retorno deste quadro, sobretudo numa fase que está apenas três anos para o fim de mandato, de saída do poder. E agora voltando aqui ao afrobarómetro e aceitação, não aceitação, não é, das pessoas ao presidente do maior partido na oposição. Como acha que o MPLA encara esses dados? Eu acho que o MPLA está numa fase que preferem não fazer muitos pronunciamentos, olham o presidente, vão gerindo o tempo dele sair, por isso é que ninguém publicamente vem defender o presidente, vem fazer apologias e elogios aos trabalhos, estão no silêncio e estão, ficam assim, serenos e num total silêncio, mas esse silêncio do MPLA consegue-se perceber muita coisa, que podem ou não estar solidários com o presidente, mas preferem, é aquele tipo, como se estivéssemos a dizer, ok, o homem já não muda, não houve ninguém, então preferimos ficar assim também desligados e com isso também não ajudam em nada, mas eu acho que o MPLA poderia ainda, às vezes, ou de quando em vez, vir publicamente, fazer assim uma, ajudar as pessoas a interpretar algumas das posições do presidente Lourenço, mesmo que estando... está em causa a imagem do seu presidente, não é? Não percebi. Porque afinal de contas, aqui está em causa a imagem do seu presidente. Sim, está em causa a imagem do seu presidente, é o presidente que está a prejudicar o MPLA e não o MPLA a prejudicar o presidente João Lourenço, o MPLA tem essa percepção, por isso é que há correntes internas ali a subsaírem, elementos a tentar, a crerem que, candidatar-se para a presidência do partido, ou notam que há uma crise de liderança e essa crise precisa de ser salva. Se olharmos para os argumentos do Ingenio Venâncio, do Ingenio Carneiro, quando diz que tem um projeto para ele, tem um projeto interno para o partido, aquilo são projetos de salvação que eles, em parte, estão a reconhecer que o partido precisa de ser resgatado, resgatado de quem? Resgatado da pessoa do presidente João Lourenço que... Mas aqui deixaram o barco afundar, ter que salvar, era preferível salvar, acredito que era preferível salvar o barco, não é? Ou seja, o presidente para salvar o próprio partido. Não acha? Não, acho que perceberam que o presidente é inacessorável, não houve ninguém, então eles preferem, vão protegê-lo, isso é seguro, até 2027, mas quando chegar pela altura não vão deixá-lo, ele indicar alguém, porque indicar alguém vai prejudicar ainda o partido, vão deixar, vão querer, os próprios militantes vão querer fazer um congresso em que serão eles próprios a escolherem o seu futuro líder que vai governar nos próximos cinco anos, vão querer ser eles os salvadores do partido, e não que o presidente João Lourenço procura salvar o partido no rumo que ele vai querer. Eu acho que a posição dos militantes do MPLA ainda é mais segura para salvaguardar os interesses do partido e a sua reputação também. Estes escândalos sobre a imagem do presidente do MPLA de certa forma suscita ainda mais interesse de eventuais candidatos no seio do partido ou esta é uma leitura que não se pode fazer? Sim, porque esses escândalos, o surgimento de vários elementos a quererem candidatar-se depois de forma muito antecipada, estamos em 2024, o congresso eletivo vai ser em 2026, quando surgem já esses candidatos a fazerem esses tipos de manifestação e isto revela que é uma ação dos mesmos para impedir que o presidente venha a impor o seu candidato, então vão surgindo vários, com isso eles vão ter alternativas para que quando surgirem as eleições o presidente não apareça com o seu candidato impondo-lhes uma outra liderança, porque no fundo o que é que eles querem? Os militantes do MPLA não querem que o quadro de transição de José Eduardo Santos para João Lourenço volta a se repetir, porque Eduardo Santos também escolheu, não debateu com os outros, não ouviu, impôs um sucessor, então, de momento, os militantes estão a falar há esse trauma de não crerem também que a situação se repita e não vão crer que Lourenço venha aqui também lhes impor um sucessor presidencial, vão crer eles próprios a escolher, porque assim sendo esse novo líder ou futuro líder vai ter mais legitimidade, todo mundo vai sentir-se perto dele, vai se rever nele com aquele sentimento de que fui eu que escolhi, fui eu que votei, ao contrário dessas lideranças de imposição conforme João Lourenço chegou ao poder. depois também isso é um perigo, é um perigo essas imposições, porque depois fica com o formato de monarquia em que o pai morre, fica o filho presidente, o filho morre, fica o neto, depois fica o bisneto, isso dá um perigo, por quê? Porque amanhã as pessoas vão querer pôr fim a isso e os fins depois, a forma de pôr fim é pela via de não aceitáveis nos termos da Constituição, por outros termos, por uma via violenta, por uma via de revolução, é assim que muitas monarquias caíram e é assim que também aqui esta fórmula em África do pai deixar o filho, deixar o amigo também resultou em quedas violentas, vimos no Gabão, estava o presidente de Bongo, o Mar Bongo, deixou o filho, o filho também quis deixar alguém e na fase final o que é que aconteceu? Um, o chefe da Casa Militar pôs fim a este trabalho que estava acontecendo e ele... José Gama? Pois. Muito bem. Diz aqui que João Lourenço já não tem tempo de limpar a própria imagem. Se nesses três anos que ainda tem de poder, o presidente da República quiser limpar a imagem, qual seria a prioridade? Por onde João Lourenço poderia começar nestes últimos anos de mandato? Primeiro, deveria soltar todos aqueles presos que foram soltos, que foram presos, delegadamente, o terem insultado ou insultado os símbolos do país, como se alega. deveria pôr abaixo todos esses projetos de lei que o presidente está a aprovar para endurecer, essas propostas de leis para endurecer o regime, leis de segurança, leis de partir montras, leis... Todas essas leis de rolha que o presidente quer deixar, porque essas leis são leis de endurecimento, são leis que podem tornar o país uma espécie de prima da Coreia do Norte. Portanto, é um passo que o presidente pode dar, mostrar que, pá, vou sair, mas vou deixar um país democratizado ou meio democratizado para rumo ao caminho da democracia. Agora, sair e deixar estes tipos de leis de segurança, leis de aperto que o presidente está a fazer, isso também não lhe ajuda em nada. Manter presos Netes Naharas, Danais, não lhe acrescenta também em nada. O melhor era mesmo tirar estes presos, pôr abaixo, mandar recuar essas leis todas. Olha, há dias a ordem dos advogados dos Estados Unidos produziu parceiros a criticar também essas leis de segurança, estes pacotes de leis que o presidente está a assinar. Portanto, ele pode ainda fazer isso, não vai ajudar a imagem para ser vista como, mas pelo menos ele vai se despedir deste fardo ditatorial à volta da sua imagem. Muito bem, vamos então passar para o segundo tema quando já são 18 horas seis minutos, foi aprovada na especialidade a proposta sobre a divisão de Luanda, apesar de não estar na agenda nem ser aprovada nas generalidades. Existe uma explicação, José Gama, aceitável para este procedimento do MPLA? É, o MPLA fez aqui um, usou um recurso para passar essa lei violando o regimento interno da Assembleia Nacional, ele tinha uma proposta de, o presidente tinha uma proposta de lei que era para dividir quando o Cubango e o Mochico, ele agora faz uma medida colocando esta nova proposta de lei de Luanda, o que é que o presidente faz? Os outros projetos já passaram pela generalidade, este deveria também passar pela generalidade para ser discutido, os argumentos de todos serem expostos publicamente, ele não faz isso, ele põe, ele faz passar este projeto de uma forma saltando e ele vai logo para a especialidade, depois os deputados que foram debater este assunto só receberam um do ato de votação na Assembleia Nacional, portanto, ele faz aqui, o MPLAB diz que é um aditamento, mas se nós olharmos o que fez um aditamento em que coloca e introduz este projeto de proposta de Luanda nos outros já anteriores, mas o aditamento quando vamos olhar para o regimento da Assembleia Nacional quer dizer outra coisa, o aditamento é quando já se discutiu na especialidade por leis, por leis, faz ali anotações e este processo do aditamento ele usou, por isso que dizíamos que ele violou aqui o regimento, está a usar o termo aditamento para atribuir neste processo que ele fez de queimar etapas, ou melhor, fazer com que este projeto de Luanda não passe pela generalidade, vai logo pela segunda fase, porque quando se aprova uma lei ela tem três fases, primeiro vai para a generalidade, depois vai para a especialidade, depois vai para o global, o debate global que já para ratificar praticamente para a subscrição do projeto de lei, o presidente neste de Luanda salta logo, ele não vai para a generalidade, vai logo para a especialidade, então, e com isso ele faz passar numa exposição de debate à volta do projeto e e fica assim, uma cooperação feita entre a bancada parlamentar do MPLA e a própria presidência do parlamento angolano. Mas agora diante desta clara violação do regimento do parlamento, qual deve ser agora a posição da UNITA para além de fazer discursos? Bom, a UNITA tem que denunciar denunciar usar depois... Para a oposição, não é? Para falar da UNITA, da oposição. Exato, a oposição no geral tem que denunciar isso e pedir-nos um parecer ao Tribunal Constitucional e com base nesse parecer depois provar o MPLA cometeu aqui uma violação, foi buscar, usou um artifício para passar a sua lei, esquivando o debate da generalidade e também a malandragem de um assunto que se vai debater hoje e ele entrega só os outros um dia antes, que isso, no fundo, foi um ato de má fé e, portanto, a oposição deve continuar a denunciar e a usar os... os órgãos de justiça para a tomada de posição independentemente de não se trazer muitos resultados ou resolução do assunto, é necessário sempre recorrer aos tribunais porque amanhã quando são esses acordos, esses parceiros dos tribunais que amanhã podem ajudar a expor o próprio regime e os próprios tribunais para ver se eles de facto estavam a cumprir com o seu trabalho ou não. Luanda, continua a ser a província que menos aprova a governação de João Lourenço. A divisão da capital vai ajudar ou prejudicar esta apreciação? Luanda, a oposição ganhou com 60%, o MPLA perdeu. se o MPLA perdeu em Luanda e estes resultados também da Afrobarómetro vêm mostrar isso, isso indica que as propostas do MPLA em todas elas são, merecem a aprovação dos populares de Luanda, quer dizer, que se fôssemos a uma votação esta proposta de visão de Luanda, nos termos de um referendo embora que é proibido por lei, ele de facto não iria, se calhar não iria passar no crivo da aceitação popular. Então, tendo em conta que o MPLA não ganhou em Luanda, deveria respeitar ainda mais estes eleitores e não impondo-lhes mais políticas de divisão com o MPLA Muito bem, José Gama. Segundo a UNITA, existe por parte do MPLA a pretensão de aumentar o número de deputados ao dividir Luanda e também já falou aqui um bocadinho sobre este assunto. Acredita que funcionaria olhando para os resultados das últimas eleições? Sim, funcionaria se ele declarar agora a província de Colibengo, ou melhor, a localidade do município de Colibengo de um município, o MPLA faz aquilo agora uma província, vai para as eleições e vai ter ali mais deputados, para além de não ter mais deputados, para além de mais deputados, ele vai ter ali mais governadores, um governador, vai oferecer mais postos de vice-governadores, mais administradores municipais, mais membros para a comissão provincial eleitoral, vai produzir aí um bom número de empregos para as elites, vai conseguir acomodar essas elites que estão, depois vai, é uma província que vai estar praticamente uma província gêmea de Luanda, o governador desta província que está perto, vai estar perto também do Palácio Presidencial conforme vai estar o de Luanda, vai ter acesso de perto do Presidente, vai estar perto do poder, vai ter quase, vai ser quase um governador equiparado à Luanda por estar a funcionar perto da capital do país. José Gama, desde a independência de visão administrativa de Luanda já foi alterada quatro vezes sem ter muito impacto na estabilidade política, económica e social dos cidadãos. Acredita que será desta que as coisas mudam como prevê o governo? Bom, geralmente os argumentos sempre que usam para dividir Luanda são mais políticos do que argumentos para promoção de um desenvolvimento sustentável. Se nós olharmos pelo menos a primeira divisão que acontece nos anos nos anos 80, já deixada pelo Presidente Neto, Luanda, Luanda era praticamente ir até o Bengo. Na altura a UNITA dizia que está a chegar até a província do Bengo, então o que o governo fez? Repartiu a província de Luanda em duas, até onde estava o rio Bengo, uma parte chamou Luanda, outra parte do outro lado do rio chamou província do Bengo. Depois, aquilo serviu para quê? Para ele se defender dizendo ao mundo que não, que a UNITA não está na capital, está na província do Bengo, que aquilo não é capital, ele resolveu o assunto assim. Desta vez, ele também está a usar um outro argumento que é vai dividir a província em duas, vai dividir em duas e amanhã, se a UNITA dizer que tem a capital, ganhou em capital, pelo menos o governo resolve também este assunto, embora que, e ele vai englobar o município, o único município que o ENFA ganhou nas eleições, que é o município da Kisama. Então, a Kisama provavelmente deverá ter mais populares que o Ecolibengo, então, com isso, ele tem ali, vai fazer ali a eleição de deputado de forma garantida. E aqui, diante da esperança de diversas organizações e cidadãos individuais na realização das autarquias, o governo insiste na divisão de Luanda, aqui, por parte do MPLA, ao que chamou agora há pouco de interesses partidários e não da nação. Bom, ele também tem um outro, vai ter também um outro objetivo, que é construir-se ali um novo aeroporto e um aeroporto nas condições em que temos este outro, ele está destinado a provocar o desenvolvimento ali daquela área no seu redor e com isso vamos ter uma cidade aeroportuária. Com isso, vamos ter ali muitas infraestruturas, vai-se construir muitos tapetes de estradas, vai-se construir hotéis, etc. e ele transformando aquilo em polícia, em província, é para trazer todos os contratos que se aquilo for município, quem vai controlar aquilo depois seria o governador de Luanda e se imaginemos no futuro a UNITA volta a ganhar ali as autarquias, a autarca de Colibeno vai ser da UNITA, ele vai ter esses projetos todos, então, de forma antecipada, o MPLA, o presidente da República mata esta previsão, então, amanhã, mesmo que a UNITA ganhar as eleições autárquicas naquela zona, quem vai ficar à frente dos projetos vai ser a própria presidência da República porque aquilo vai passar a ser chamada província, província do Ecolibeno, então, vamos ter os contratos na tutela do presidente do presidente da República e não na tutela de um outro partido que ganhar ali as autarquias, no fundo, também é uma questão de negócios também que terá encorajado o governo a tomar essa iniciativa de dividir Luanda em duas partes. Mas, ao que tudo indica, esta iniciativa não terá retrocesso. Isto é um projeto de lei do presidente para isso o presidente tem que fazer isso em menos de três anos porque depois de ele sair do poder este projeto já não vai avançar porque é um projeto do próprio presidente por isso é que ele é projeto de lei proposta de lei é apenas do presidente é ele que está a propor é ele que tem os argumentos é ele que sabe porque é que está a fazer isso ele mal vai sair do poder o outro que entrar mesmo até que for do MPLA vai pôr as coisas nos carros vai engravidar essa proposta porque ninguém vai querer ficar sob contestação ao levar a cabo este projeto de divisão ainda da província de Luanda porque no fundo ninguém ninguém quer a divisão de Luanda porque isso é uma coisa muito sensível que envolve os sentimentos das pessoas as pessoas nasceram na zona do Icolibengo de repente agora aquilo fica a província vão mudar nome de estruturas isto mexe com a pessoa e isto deveria ter havido aí uma consulta popular para se entender se de facto as pessoas estão favoráveis pelo menos a semana passada o MPLA concluiu um conjunto de consultas públicas pelo menos é o que afirmaram os deputados do MPLA houve consulta pública não mas essas consultas públicas que o MPLA faz nós já sabemos que são consultas de fachada ele primeiro vai depois vai se reunir nos quartéis na esconda da polícia vai dizer que os polícias aplaudiram aquilo vai por os músicos também a fazerem comício vai dizer que as pessoas que apareceram no comício também estão a favor da tal proposta o MPLA já aprovou várias aliás já aprovou uma vez a nova esta quando aprovou a constituição atípica fez isso fez simulação que houve debate nas instituições do Estado e que todo mundo aprovou e apoiou e hoje vê lá passados agora que são mais de 10 anos desde que se aprovou essa constituição muita gente até do próprio regime a vir a público a contestar alguns pontos desta constituição e a defender reformas Muito bem vamos então a José Gama passar para outro tema depois de ter falhado em 2014 2016 2021 e 2023 o presidente da república garante-se em decreto que as obras para a construção do metro de superfície de Luanda arrancam já em 2025 como avalia esta garantia 10 anos depois da apresentação pública do projeto bom podemos ver aquilo numa perspectiva de que se de facto acontecer em 2025 é uma forma do presidente também ajudar na sua imagem se vai se perceber que é um projeto dele é um projeto dele que está a ser implementado as pessoas ao verem resultados vão ver que ele está a deixar alguma coisinha alguma coisa em que ele vai poder ser lembrado se calhar ele quer avançar mesmo que sair do poder então aqui João Lourenço quer de facto mudar a sua imagem José Gama não já há sinais de querer deixar assim o marco sim quando nós queremos quando nós estamos a lutar para nessa altura de saída do poder ele vai querer que seja lembrado de alguma forma do seu legado e ele está construindo um legado qual é? que é de construir hospitais é isso que ele acredita que vai ser lembrado pela construção de hospitais agora ao pôr o método em funcionamento mesmo que não for ele a implementar com a concluir as obras mas pelo menos vai começar porque se não se ele deixa assim o outro presidente vem e avança e que vai inaugurar vai ser dele como aconteceu com o novo aeroporto o novo aeroporto foi deixado pelo José Eduardo dos Santos já estava a 60% 70% de conclusão João Lourenço chegou inaugurou ele e é o nome dele que ficou ali quando amanhã no futuro se fazer as contas não vai contar o nome do José Eduardo dos Santos aquilo vai entrar para os cálculos do legado do presidente João Lourenço vai dizer que foi ele que acabou fez os acabamentos fez aquilo aquilo fez a extensão que pensou no metro fica vai herdar este 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 projeto para o para a lista do seu legado mas aqui é que não me conta José Gama João Lourenço tem ou não intenção de limpar a própria imagem qual é a conclusão que chegas ele tem interesse de deixar um legado de ser lembrado por alguma coisa e ele tem deixado claro que esse lembrete é os hospitais tem interesse da forma como ele inaugurou o novo aeroporto ainda faltavam aquilo que ele estava a fazer coisas a correr está a inaugurar muita coisa mesmo até que não estejam que não estejam já prontas isto é para sementar a sua imagem porque ele já percebeu que dentro de três anos sai as pessoas vão olhar para ele e vão precisar de algo que os faça lembrar a governação de João Lourenço as pessoas lembram-se mais de coisas palpáveis coisas que as pessoas estão a ver daí que eu quero que o método de superfície pôde arrancar ainda no mandato dele ou em 2025 para ficar conotado mesmo a ele para não dar espaço de manobra para o outro presidente que vai chegar ao poder mas aqui em termos de estruturas Luanda tem condições para um metro de superfície para esses casos para os líderes políticos não interessa ele basta inaugurar pôr uma pedra erguer uma pedra depois o outro vem o outro se vira isto é o mais importante é o que aconteceu mais ou menos com Juscelino no Brasil Juscelino projetou a cidade de Brasília depois o que é que ele fez a inauguração foi também colocar as pedras inaugurou a cidade sem ela estar construída e é isso que o presidente Valorense também vai fazer não precisa ela estar concluída mas basta pôr a pedra vai cortar ali a fita põe aquela tábua com o nome dele e ponto final o outro depois vem constrói mas é o nome do presidente Valorense que vai estar ali presente muito bem a questão do melhoramento das condições das estradas secundárias e terciárias dar sentido ao sistema de transporte público poderia desafogar a capital ou aqui a prioridade é de facto o metro de superfície sim o metro de superfície veja o metro leva tempo leva anos pode levar 20 anos então ele quando for construído ainda pode vir nos trazer transtornos porque vai-se fazer escavações vai-se encerrar trânsitos vias portanto é algo muito sério veja o metro de Londres também que é um dos maiores quando começou ficaram aí anos e anos ainda com transtornos em termos de trânsito e nós vamos ter teremos que estar cientes vamos enfrentar ainda também esses problemas portanto é importante as vias secundárias terciárias estarem no presente começar já a pegar nelas agora para quando pegar no metro para as pessoas não sentirem muito o efeito de encerramento de algumas vias principais sobretudo aí nos lados do do Bungo nos lados do Nóforo sobretudo ali nos lados do Bungo esse trajeto construído depois estamos aqui a falar de uma linha férrea que não não é um metro subterrâneo é um metro que vai funcionar aqui em cima da terra portanto transtornos em termos de trânsito está previsto e destinado a termos Já são 18 horas 27 minutos estamos aqui com o jornalista José Gama a fazer análise da semana aqui no programa Dias Andados Manuel Homem descobre que os funcionários não iniciam trabalho em horário estipulado estas visitas surpresas José Gama deveriam ser recorrentes em todo o governo Bom o Manuel Homem entrou para o governo provincial de Luanda é formado em engenharia informática terá feito uma pós-gradação em marketing e é um dos governos que um dos governadores que percebe muito bem do marketing pessoal quando ele está vai ir num departamento lá do ministério ir ver os funcionários ele tinha noção do que aquilo que estava a acontecer ali eu acho que aquilo foi um ato também de populismo e um ato até que recorrente na administração do Estado várias vezes o presidente os ministros vão às províncias e o que que se faz os trabalhadores da função pública são dispensados para ir atender é quase que tolerância portanto isso que que ele faz ir para para o departamento de comunicação lá do 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 GPL e não encontrar os funcionários ele sabia que aquilo estava a acontecer isso é que levou a câmara de filmar fez a filmagem daquilo para 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 apanhar e expor portanto foi um ato abertamente propositado não fez aquilo para mudar se ele quisesse mudar já teria feito já teria feito a visita mais tempo não iria expor os funcionários até porque neste departamento houve aí uns funcionários já antes que lá estavam um grupo que foi demitido porque o governador levou outras pessoas para ir trabalhar portanto é um fenômeno recorrente quer dizer que aquilo não acontece todos os dias aquilo é uma coisa que acontece quase sempre e agora qual é o governador fez aquilo aquela exposição qual é a consequência agora vai exonerar ou já tinha a intenção de exonerar pessoas ali neste departamento e usou este este artifício da tal visita a lâmpada para ir ver que os funcionários até a hora de tal não estão ainda no local do trabalho portanto foi um ato de populismo que nos assistimos para entender diante desse marxing de todos que o Manuel Homem que diz que o Manuel Homem fez qual deveria ser o posicionamento depois do que constatou durante a visita eu acho que é algo que ele está familiarizado com o fenômeno antes de ir para ali já deveria ter tomado medidas já deveria ter tomado medidas portanto não é algo novo eu acho que até o que o governador fez é o seguinte o governador depois de Luanda qual é a pasta que a pessoa poderá ter ou ir para uma província como Benguela Lubango então o governador está a construir a sua imagem está a blindar a sua a sua imagem está a trabalhar na sua imagem até ele é um dos governadores muito um dos mais presentes nas redes sociais então ao trabalhar na sua imagem amanhã se o presidente o exonerar pelo menos ele vai ter a comoção popular que é popular e aí colocam-lhe numa outra posição equiparada então eu vejo mais isso no quadro do trabalhar da sua própria imagem e não necessariamente de querer melhorar as condições de trabalho ou fazer assim algumas ajudar os trabalhadores a fazerem alguma correção e para o inglês ver conforme os amigos isso criou um facto político e conseguiu por isso é que até hoje estamos aqui a discutir isso na pauta é que conseguiu de facto aquilo teve efeito ele filmou e põe nas redes sociais e pronto agora se fosse algo natural um dos funcionários tivesse gravado aquilo assim escondidas e depois ele podia até penalizar dizer olha abre um inquérito porque fizemos aqui eu fui visitar um departamento alguém gravou a exposição sem autorização e agora eu vou penalizar quem fez aquilo ele não ele está ali a câmara está ali à frente à frente dele quer dizer que ele consentiu aquela operação programou aquela peça que se fez Agora indo aqui ao fundo dessa questão porque nós que ocorremos quase todos os dias aos serviços públicos nós constatamos esta realidade não é dos funcionários públicos na quem deve recair esta responsabilidade do atraso e da saída do atraso não é da saída sede não é dos funcionários públicos dos seus locais de trabalho a quem deve recair dessa responsabilidade Bom se o funcionário está a aparecer às 10 horas ele deve ser sancionado por dia há ali um registro biométrico que faz o rastreio dos que estão a chegar ou não agora como dizíamos nesse caso como foi uma peça teatral fica-nos difícil perceber de facto aquilo é algo recorrente aquilo é mesmo de verdade se só foi naquele dia ou se como sabiam que o governador estava ausente da província ou sentiram que havia uma tolerância há qualquer coisa ali que merece ser bem explorada e explicada não se ouviu os funcionários para eles testemunharem se de facto naquele momento era mesmo 10 horas se aquilo tem sido habitual ou se só calhou naquele dia se foram alvos de uma armadilha por parte da equipa de marketing do governador só tendo esses detalhes é que a malta consegue perceber mas não creio que tenha acontecido aquilo frequentemente de chegar às 10 horas senão o governador já teria penalizado até porque ele já foi ministro da comunicação social e tinha a fama de ser implacável qualquer anomalia ele penalizava exonerava então no GPL não seria diferente Muito bem os estudantes do primeiro e segundo ciclo do ensino secundário vão passar a comprar as folhas de prova certificados declarações inscrições transferências matrículas entre outros serviços de acordo com o decreto presidencial de 24 de julho os preços dos emolumentos vão até os 2 mil quanzas até o ano passado ou seja até o passado ano nativo as folhas de provas do primeiro e segundo ciclo do ensino secundário não eram comercializadas José Gama o ensino deixa de ser então de todo gratuito como olha para isso bom aumentaram aqui os emolumentos a 10% isso vai causar um certo impacto sobretudo naquela naquela classe ou naqueles junto daqueles estudantes que vêm de famílias desfavorecidas os pais vão ter que pagar para esses emolumentos isto pôde também desatrair alguns não irem para as escolas por falta de dinheiro para esses emolumentos vai criar um impacto de facto nisso o governo no seu documento invoca também coloca diz que isso também para as escolas internacionais mas não podemos comparar as escolas internacionais em que os alunos os pais os pais empresários os pais ministros pais diplomatas dizer que pagam os seus estudos com as escolas do filho do camponês isto isto aqui é algo que o governo não sei como é que o governo fez mas colocou todos os estudantes no mesmo pé de igualdade ou todas as escolas as escolas internacionais que têm capacidade para isso os pais têm com aquela escola onde as escolas onde estão os filhos dos mais desfavorecidos portanto vamos ter aqui consequências mais à frente com base neste aumento que o governo acaba de decretar agora tem também um lado positivo que é são arrecadações para as escolas as escolas de facto precisam de dinheiro para as infraestruturas e etc mas não vai ser este dinheiro que vai contribuir estamos aqui a falar de um país em que o ensino é gratuito é subvencionado pelo Estado e por detrás é o próprio Estado que está agora a aplicar estes custos que vão de facto pesar um pouco no bolso dos pais dos encarregados de educação o que acredita ter forçado esta decisão nós estamos com o governo em crise não há dinheiro e o governo procura ir buscar fundos e meios em qualquer sítio já foi buscar na subvenção aos combustíveis agora no setor da educação também já fez isso já pegou em taxas como IVA está a inventar e a criar muitas taxas portanto isto é o reflexo da crise que nós estamos a viver e a enfrentar fica-se em tempos apertados como estes esse aumento na despesa das famílias sim o governo quando está apertado é mesmo nessas famílias que ele vai mexer ele não está a fazer aqui o que ele podia fazer é uma discriminação positiva ao invés de aplicar essas taxas nas empresas ou melhor nas escolas dos filhos do camponês aplicava isso nas internacionais e ponto final ou então naquelas que estão em certos municípios chaves nas cidades e não em todas porque depois é uma medida que todas as escolas vão pagar todas as crianças mesmo até aquelas que os pais não têm condições vão ser obrigadas também a estar sancionadas no mesmo pé de igualdade que as outras crianças que estão nas escolas internacionais e etc Mas acredita a faltar mais investimento do que se tem feito para acudir pelo menos às três primeiras fases do ensino refirmo aqui propriamente ao ensino primário não é primeiro ciclo o ensino secundário bom nós fomos para Angola teve eleições e era previsível que Angola pudesse já alinhar com as normas internacionais da União africana de investir cerca de 15 a 20% do seu orçamento à educação Angola Angola não fez isso ao invés de fazer isso está a criar essas políticas de aumento mais de monumentos está a fazer tudo ao inverso tudo tudo ao contrário portanto ela deveria investir mais na educação e na saúde são as recomendações que a União Africana determina para os Estados membros Angola não está a cumprir mas a dotação financeira também José Gama a dotação financeira destinada às escolas em cada ano letivo não serve para acudir a todas essas questões todas essas necessidades das instituições de ensino sim seria seria para isso por isso é que não está sempre por que ele quer mais quer mais esses aumentos com estes emolumentos Muito bem José Gama nós vamos ter mesmo de terminar aqui a nossa análise resta-nos apenas agradecer a disponibilidade que tem sempre a Rádio Essencial em particular este espaço de análise do Dias Andados desejamos uma última sexta-feira e até a próxima semana se Deus quiser e até a próxima e até a próxima Agora já são 18 horas 41 minutos aqui depois do habitual espaço de análise do Dias Andados vamos então recordar o que aconteceu durante esta semana Começamos a olhar para a primeira reunião do ano do Conselho de Governação Local que decorreu em Undiva Conene o encontro foi dominado pela situação de segurança pública a execução do OGE pelos órgãos da administração local do Estado e o relatório das atividades envolvidas pelos governos provinciais na reunião orientada pelo Presidente da República foi avançado que o país tem 3.308 3.308 unidades sanitárias entre postos e centros de saúde e materno infantis em construção encontram-se 116 unidades João Lourenço governadores das 18 províncias e ministros dos diferentes chefe louros chegaram mesmo ainda à conclusão de que em 2023 foram concluídos 85 hospitais o Sindicato dos Médicos lembra que Angola tem uma população onde a maioria morre devido à malária por isso mesmo o portavoz Miguel Sebastião em declarações da Rádio Essencial reiterou que o governo deve apostar na construção de mais centros médicos tem uma população que a sua maioria morre de malária pois a primeira causa de mortalidade no nosso país é a malária e então nós temos também que olharmos nesse perfil de formas a fazermos construções que vão ao encontro do problema o problema que nós temos em primeira mão é a malária então se nós queremos atacar a malária que é a primeira causa da morte no nosso país a prioridade seria construir mais centros médicos quer dizer centros que deveriam atender a população próximo das suas localidades centros médicos e postos médicos é aqui onde deveria se fazer maior investimento os grandes hospitais são importantes mas deveriam ser hospitais apenas para investigações hospitais para aquelas patologias que são de grande complexidade que precisam maior estudo maior profundidade de tratamento etc esses sim precisamos desses hospitais mas pelo nosso perfil epidemiológico deveríamos nos ater principalmente nos centros médicos esses centros médicos que deveriam na verdade dar resposta à malária Miguel Sebastião entende que o Ministério da Saúde tinha de colocar com colaborar com o Conselho de Governação Local para o combate à malária sabemos também que não é só por ali o Ministério da Saúde tinha de colaborar com o Conselho de Governação Local o que eu quero dizer o problema da malária por exemplo não é inteira a responsabilidade do Ministério da Saúde é sobretudo o problema da governação local quando eu falo da governação local tem a ver com o saneamento básico e quem faz o saneamento básico não é o Ministério da Saúde mas sim são os administradores ou melhor as administrações os governos das províncias etc estes é que tem que atacar o problema do saneamento básico e também aqueles casos que deveriam na verdade persistir é que o Ministério da Saúde aparecia o que acontece é que tudo vai ao Ministério da Saúde contamos com um certo orgulho o elevado número de mortalidades neste lado mas infelizmente não estamos mais virados na construção de grandes hospitais esses grandes hospitais repito são importantes mas não são prioridades para o nosso perfil epidemiológico sindicato dos médicos o portavoz do sindicato dos médicos Miguel Sebastião conselho de governação local avança que o país tem 3.308 unidades sanitárias entre postos e centros de saúde e materno infantil depois de ter falhado em 2014 2016 2021 e 2023 o Presidente da República garante em decreto que as obras para a construção do metro da superfície de Luanda arrancam já no próximo ano segundo o documento no traçado inicial abrange 60 dos 649 km o decreto que estabelece o programa de melhoria da mobilidade da capital será implementado em duas fases nomeadamente projetos maduros com condições de arranque imediato em 2024 e projetos que ainda necessitam de maiores estudos e condições de financiamento inscritos para 2025 analistas ouvidos no fórum essencial entendem não ser prioritária a construção do metro de superfície por falta de condições em Luanda o engenheiro Francisco Lopes por exemplo avança que a falta de definição da malha urbana pode condicionar a implementação do projeto este tema foi aqui igualmente analisado pelo jornalista José Gama aqui no espaço de análise do Dias Andados do Dias Andados do Dias Andados A CIDADE NO BRASIL 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 Perguntar, não ofende. Seja bem-vindo, querido ouvinte, a este seu espaço onde perguntar, não ofende, no final de uma semana, em que a atualidade mundial continua marcada por uma série de protestos, alguns com caráter violento e até fascista, como aconteceu no Reino Unido, onde foram organizados pela extrema-direita, que quer correr com os imigrantes do país. Tudo começou com um ataque à faca, em que foram mortas três crianças e feridas outras, no norte do país, por um jovem que nem sequer era estrangeiro, mas, apesar disso, circulou um boato de que o atacante seria um refugiado e, então, a extrema-direita saiu à rua, atacou hotéis onde estavam alojados refugiados e, pelo meio, atacaram todo o estrangeiro que encontraram e, depois, alastraram a sua ação para lojas de estrangeiros e propriedades, e, enfim. Vi ontem uma mensagem de um angolano residente no Reino Unido queixando-se de que foram atiradas pedras às janelas das suas filhas, que ficaram aterrorizadas, e, como vivi muitos anos na Inglaterra e minha filha também lá nasceu, este é um tema que me toca de bastante perto. Para combater o racismo inerente a esses protestos, foram organizados contra protestos, com magnitudes bastante mais expressivas, para as zonas onde se esperava que os da extrema-direita fossem aparecer e as ruas tiveram de ser inundadas com polícia para assegurar que os dois lados não se encontravam e não transformavam as ruas numa batalha campal. Se houver aí comparações atrevidas de gente que defende a atuação da polícia angolana quando há manifestações, a polícia quando intervém nesses casos que eu vinha citando como do Reino Unido é com o intuito de preservar a vida, daí que o tipo de armas que usa também sejam tipicamente não letais e, mais importante do que isso, quando a sua atuação resulta em morte de cidadãos, há investigações sérias e responsabilização porque a polícia serve para proteger o cidadão em primeira instância, não para tirar a vida do cidadão porque tem força para o fazer. Polícia que abate manifestantes que protestam como a Constituição os autoriza a fazer, como foi o caso do jovem Inocêncio de Matos em 2020, sem que até hoje se conheçam responsáveis, sendo que há outros episódios com mais mortos ainda, no âmbito, nas lundas então, com episódios horríveis e com impunidade total. Polícia que mata cidadãos por se manifestarem é a polícia ao serviço de ditadura e não comparável com o que acontece com as dispersões que a polícia faz pelo mundo desenvolvido. Mas voltando à atualidade mundial, no Bangladesh, a primeira ministra que estava há 15 anos no cargo desde 2019 foi obrigada a renunciar e a fugir do país depois da sua residência oficial ser invadida por centenas de manifestantes. Apesar de todo o arame farpado que havia à volta da sua residência e dos tanques estacionados à porta, as multidões foram absolutamente imparáveis. Estima-se por baixo que estariam mais de 400 mil pessoas nas ruas a manifestar-se. Já havia registro até de 300 mil pessoas, muitos dos quais eram polícias que caíram vítimas da violência, que se gerou em resposta à atuação da polícia, que no início dos protestos havia matado muitos jovens manifestantes desde que os protestos começaram no mês passado. O exército, na voz de um general bastante respeitado, apelou a que as forças castrenses parassem imediatamente de violentar os manifestantes e se colocassem a defender os direitos do povo, incluindo o direito de manifestação, em vez de matar cidadãos para servir o governo. E agora pergunto eu, com tanto general que temos em Angola por metro quadrado, será que não há um que tenha o que é preciso para dizer o mesmo às nossas forças castrenses quando atacam manifestantes, quando matam os seus, porque os seus, os seus muitas vezes sobrinhos, primos, jovens que querem mudança, que estão na rua porque querem um país melhor, para todos inclusive, é também para os polícias. Ainda no capítulo das manifestações, o valor económico reportava na semana que passou sobre os protestos na Nigéria. Milhares saíram às ruas para demonstrar o seu descontentamento com as políticas governamentais que causaram uma das mais graves crises económicas da história do país e que está a afetar severamente as famílias com uma inflação de perto de 40%, que encareceu combustível, medicamentos e comida. Tudo atingiu preços record. Uma situação que nos é bastante familiar. Inflação acima de 30%, como em Angola, seguida da abolição dos subsídios aos combustíveis, como em Angola também, e de uma política que depreciou o NAIRA, a moeda nigeriana, em quase 40%, também semelhante ao que vem acontecendo com o Pantanguá. Como em Angola ainda, os sindicatos convocam várias greves e a resposta das autoridades às manifestações também tem sido uma de repressão. E há mais semelhanças entre a Nigéria e a Angola. Um texto datado do mês passado, que li esta semana, de uma publicação baseada na Inglaterra, mas que se especializa em análise de assuntos africanos desde 1960, que se chama Africa Confidential, lembrava que, como a Nigéria, para além da África do Sul, que também viu o crescimento económico grandar, Angola é corresponsável pelo pobre desempenho económico na região. Num texto adequadamente intitulado Curto-circuitos políticos atrasam reformas, a publicação lembra que o combate à corrupção do presidente de Angola perdeu gás depois de ele chegar a acordos por trás da cortina com alguns dos maiores cleptocratas do país. Lembra que o presidente João Lourenço tem passado mais tempo a consolidar o seu poder no empelado do que a dar suporte à sua prometida reforma económica de diversificação e combate à pobreza. Lembra também que o presidente angolano, que está bem a meio de um segundo mandato, ganho numa vitória eleitoral apertada em 2022 e vista como manchada pela fraude, não fez por mudar a realidade de que Angola permanece uma das economias mais desiguais do mundo, em que a maioria vive do setor informal. Isto eu estava a citar o texto, porque é bom dizer que a caca, o lixo, a percaria, vem sempre ao de cima, boia. E então, querido ouvinte, a nível internacional, apesar da propaganda do nosso governo, o que vimos dizendo sobre o desempenho da governação a nível interno, também já se torna evidente lá fora. Quanto à referência de que Angola permanece uma das economias mais desiguais do mundo e com a população a sobreviver do setor informal, há a assinalar aqui uma diferença bastante acentuada entre Angola e Nigéria, que eu comparava aqui há pouco, e que é bastante revoadora. A Nigéria, com os seus 200 milhões de habitantes, é uma powerhouse, registra um desemprego em torno dos 5% e um desemprego jovem em torno dos 7%. Em Angola, com 35 milhões de pessoas, o desemprego é de quase 40% e o desemprego jovem de 60%. Razões para protestar entre nós, querido ouvinte, certamente não faltam, mas é com esperança, e esperança sempre, que marcamos aqui encontro. Até à próxima, na sua Rádio Essencial. E agora, pergunto eu, com Geraldo Embaló, todas as sextas-feiras, depois das 17h30. Rádio Essencial, em 96.1, uma rádio de palavra. E agora, pergunto eu, E aí, e aí, e aí, e aí,